Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou vir mostrar pra vocês como eu fiz as capinhas pro meu celular, gente Olha que bonitinho, gente! Fala que isso não é a coisa mais fofa do mundo E você abre aqui e tá aqui dentro o seu telefone Eu resolvi fazer essa capinha porque eu não achei capinha pro meu telefone O meu telefone, ele é de 5 polegadas, então ele é bem grandão E não tem, gente, não tem capinha, eu achei uma capinha mais adaptada Mas é aquelas capinhas de acrílico que só protege a parte de trás E eu queria uma pra proteger a parte da frente Então, com essa aqui, é muito legal porque você vai colocá-la na bolsa E não vai arranhar o seu telefone Claro que, gente, no bolso, né, não vai colocar um negócio desse tamanho no bolso Até porque o meu telefone, ele não cabe em bolso É muito difícil achar um bolso que caiu no meu telefone Mas a intenção é proteger, por um acaso, se você quiser sair e você não quiser levar a bolsa Você só leva isso aqui Você põe seu telefone, documento, dinheiro, cartão, tudo aqui dentro Quem quiser saber como eu fiz, continua assistindo os vídeos Então, nós vamos precisar de um pedaço de papelão Um papelão mais fininho, tá? Pode ser caixa de bombom ou aquelas embalagens que vem shampoo e condicionador Esse aqui é um papelão que vem aquelas folhas de alumínio pra colocar no fogão, sabe? Tem que ser um papelão mais maleado Tesoura Lápis Do tecido da sua preferência E de elástico, tá? Esses elásticos mesmo de colocar em roupa Então, nós vamos precisar de quatro moldes do seu telefone Nesse papelão mais grosso, tá? Então, eu aconselho a você que você faça o molde A lápis Uma vez E quando você for cortar Você corta ele um pouquinho maior Só pra ele não ficar muito rente Pra o telefone não ficar saindo, né? Da capinha Então, você vai fazer só um pouquinho, tá? Maior Eu tô arredondando as pontas Porque o meu telefone é assim Então, eu tô fazendo igual o telefone Ó Tô deixando um pouquinho maior Pra fazer um acabamento legal E agora você pega essa que você fez de maior E com ela você usa de molde Pra fazer mais três, tá? Pra ficar tudo do mesmo tamanho Agora com aquele papel mais fino Você vai fazer a metade de um molde E vai recortar Pronto Vai ficar assim E a gente vai dar Vai cortar na diagonal Assim Pronto E ficou assim Então, nós vamos ter Quatro moldes No papelão mais grosso E a metade de um No papelão mais fino Vamos pegar um pedaço do papelão Mais fino E vamos colocar A gente tem que cortar um pedaço Não muito pequeno Nem muito grande Assim tá ótimo E vamos colocar Dois pedaços De cada lado Lembrando que Tem que ficar um espaço No mínimo de três dedos no meio Tá? Três a quatro dedos no meio E nós vamos colar Ficar assim, ó Agora a gente vai cortar a sobra Agora nós vamos encapar Essa parte maior aqui Tá? Lembrando que a gente sempre tem que deixar No mínimo um centímetro Nas laterais Pra poder fazer O acabamento Tá? Lembrando de sempre deixar O tecido Bem esticadinho Tá? Pronto Ela vai ficar assim Agora nós vamos pegar Mais uma parte Do molde E vamos cortar Dessa vez o tecido Sobrando um centímetro Desse lado Mais pra cá Sobrando uns quatro dedos Pra gente poder fazer O acabamento Dessa parte Aqui do meio Tá? Agora a gente vai colar Só esse lado Aqui A gente pode acompanhar Essas partes aqui Fazendo uma bainha Também, tá? Pronto Vai ficar assim E agora a gente pode Encapar Aquelas Outras duas partes Que sobrou Normal Agora que está Tudo forradinho A gente vai pegar Aquela parte Do molde menor E vamos Cortar Um pedaço De elástico Que tem que sobrar Um pouco pra cá E um pouco pra cá Vamos cortar Duas vezes Essa medida E vamos colar Um na parte de cima E um na parte de baixo Que é pra segurar O telefone Agora nós vamos Pegar aquela parte Que tem uma sobra De tecido E vamos colar Aqui Deixa o tecido Bem, bem, bem Esticadinho Agora a gente vai voltar Com aquela parte Que a gente colou O elástico E vamos colar Mais um pedaço Assim, ó Pelo lado de fora Pra poder fechar A nossa capinha Tá? Agora nós vamos Colar Essa parte Aqui E a gente vai E a gente vai Pressionar bem Pra colar E essa parte Pequena A gente vai colar Só As laterais E deixar essa parte Na diagonal Sem colar Então ficou assim A nossa capinha Aqui nesse espaço Você pode guardar Seu cartão Seu dinheiro E seu celular Tá aqui Fechado Ele fica Igual uma carteirinha Uma ótima dica Pra você Dar de presente Agora no Natal Tá? Super facinho De fazer Eu só aconselho Depois A você passar Uma camada De cola branca Por cima Você mistura Um pouquinho De cola branca Com água Passa por cima Só pra capinha Ficar mais dura Como essa aqui Tá vendo? Ela ficou Mais durinha Ó Então você passa Só uma camadinha De cola Misturada com água Tá bom? Se você não quiser Você pode usar Dessa forma mesmo E fica assim Eu espero Que vocês tenham gostado E que vocês façam Com a dar de presente Vocês viram no tutorial Que é super fácil De fazer Com coisas que você tem em casa Com coisas recicláveis E você pode fazer Com a estampa Que você quiser Uma coisa Eu queria falar pra vocês Essa de caveirinha Aqui Eu fiz ela Com cola branca Tá? Eu passei A cola branca E ia Encapando O tecido Essa aqui Eu fiz com cola quente Então eu não pintei O tecido todo E eu posso dizer Pra vocês Que eu gostei mais Com a cola branca Tá? Com a cola branca O tecido ficou Muito mais bonito Eu vou colocar aqui De pertinho Pra vocês verem Ó Eu tô pensando Até em fazer Outra Com a mesma estampa De caveirinha Mas Desse jeito Que eu fiz Muito Mais Bonitinho Tá bom? Então é isso Meus amores Eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou Dá um joinha Aqui pra mim Tá bom? Pra eu saber Se você tá gostando Também Esse é o primeiro vídeo Que você assiste meu Se inscreve aqui no canal Tá? Aqui embaixo É só você clicar Em inscrever-se Se você estiver vendo pelo blog Eu sempre deixo uma caixinha Escrito Inscrever-se No post do blog É só você clicar E também tem O meu Instagram Que é Arroba blog Temporada pink Tem o facebook Que você vai botar Facebook.com Barra Temporada pink E você vai me achar Eu espero vocês lá E tchau gente Tem alguém falando mal de mim Olha A cor Da minha Orelha Para de falar mal de mim Porque já está Ardendo Orelha 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 Orelha